Muitos municípios de Santa Catarina inovaram com a instalação de equipamentos de ginástica e lazer em praças e parques. O problema é que as estruturas não atendem crianças e adolescentes deficientes. Por causa disso, um projeto de lei quer garantir aparelhos adaptados para todos os deficientes nesses espaços. A proposta legislativa é de autoria do deputado Ricardo Alba e foi admitida na CCJ. Ela defende a instalação, em especial em áreas públicas. O texto está amparado em legislação federal, que garante a acessibilidade a quem tem alguma limitação física. Conforme direitos garantidos por meio da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, 2015, todos os espaços públicos e privados devem estar adaptados para o recebimento das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Cabe ressaltar que a supracitada lei foi elaborada após ampla discussão. Então, a lei do nosso colega Alba tem uma legislação federal já regulando essa questão. O colegiado também deliberou o projeto de lei que visa instituir em Santa Catarina o Maio Laranja. O objetivo do período é promover campanhas de conscientização e combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes no Estado catarinense.